E aí Felipe Souza, é um nicho atrás do outro, é o puto daquele jeito aí E aí Felipe Souza, é o bicho viado, na ilha é o controle da situação Começou Pode soar, pode soar, pode soar, pode soar, pode soar Pode soar, pode soar Pode soar Vai sagrando na gota e vem pensando no acá Vai esfreitando na meiota Devagarinho piranha, Felipe Souza que vai te empurrar Vai sarrando na gota e vem pousando no agar Vai esfreitando na meiota Devagarinho piranha, Felipe Souza que vai te empurrar E aí eu te espero que eu entendo, é só coro com coça, moleque topo Vai DJ Felipe Souza, vai DJ Felipe Souza, olha o que ela faz Vai com a palma da mão no chão Vai senta, vai senta, senta Vai senta, vai senta, senta Vai senta, 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 senta Ai caralho Vai senta, vai senta, senta Vai senta, senta, senta Ai caralho Vai senta, vai senta, senta Vai senta, senta Vai senta, senta, senta Fumando, vendendo, lucando, praforando, igual os amigo da boca Tocando as águas de pente do plantão foi sofrida então vamo blindar Ela quer um lance escondido, romance proibida, navinha tá louca Se descobre que eu sou bandida, ela joga com força querendo me dar Aica liga, queda pois amiguem da boca 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 Pode, 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 fode Pode, pode, fode Pode, pode, fode Ae, sabe aquele vinho desembolado que faz você suar xereca no automático? Aquele mesmo, aquele que só você escutar xereca já pisca automaticamente? É ele mesmo, mulher Escuta o barulhinho, aquele barulhinho do amor Que pra você mozar sem botar a pirófila Aquele pico, mulher Esse, esse é o Felipe Souza Esse é o Felipe Souza Só naquele pico, mulher, vai Vem cá, vem cá, boca devagarinho No boquete em parafuso Depois senta mais um pouquinho Só pra me deixar confuso Vem cá, boca devagarinho No boquete em parafuso Depois senta mais um pouquinho Só pra me deixar confuso Vem cá, boca devagarinho No boquete em parafuso Depois senta mais um pouquinho Só pra me deixar confuso Quem não fode chupa, quem não fode chupa Virata na boca, ela fala que não machuca Quem não fode chupa, quem não fode chupa Virata na boca, ela fala que não machuca Quem não fode chupa, quem não fode chupa Virata na boca, ela fala que não machuca Vou ficar de quatro, tu vem por trás e me bota Vou ficar de quatro, tu vem por trás e me toca E aí 2P do D&D, não é carnaval mas o bloco tá na pista Toca, 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 toca Ela vem jogando, vem jogando o rabo, ela vem jogando, vai jogando Vem jogando o rabo, ela vem jogando, vem jogando Vem jogando o rabo, ela vem jogando Vem jogando Vem jogando o rabo, ela vem jogando Vem jogando o rabo, ela vem jogando Tenho Seu sucesso a rua Eu vou pra pista sozinho, eu troco tiro toda hora É só eu e o meu meota É só eu e o meu meota Eu vou pra pista sozinho, eu troco tiro toda hora É só eu e o meu meota É só eu e o meu meota É só eu e o meu meota Felipe solta o tonto, 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 tamborzão Felipe solta o tonto, 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 tamborzão E deixa os amigos dançar Oi, deixa, deixa Oi, deixa, deixa Aqui é o ritmo da saca O Filipe te atravessa O Filipe te atravessa Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Que marafilha Mas que deliça Quando elas ver o DJ Felipe A xereca, a xereca, a xereca, a xereca pisca A xereca, a xereca, a xereca, a xereca pisca Passa, 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 passa Passa, 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 passa Passa, 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 passa Passa jogando a xereca Azul, ta-zul, taça Azul, ta-zul, taça Azul, ta-zul, taça Azul, taça, joga na xeréca Azul, taça, joga na xeréca A gente ainda tá jogando E lançou mais uma nova E lançou mais uma fota Fala Joxota 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 Descoopp Ela me faz de cavalão, monta por cima e me dá bucetada Choca valgada 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 Choca valgada